Oi gente, to aqui no mundo Ixi, acabei de criar esse mundo Por causa que eu tive que parar a gravação e recomeçar ela Pois Tava dando uns bugs Mas eu criei esse mundo aqui Vou dar, vou tá dando um barra Vem 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 Ah, eu citei opções O jogador Edito Ai gente, desculpa Vou tá criando um novo mundo aqui No vídeo, né Survival 1.0 1.0 Aqui Assim Carregando o mundo Construindo o terreno Vamos lá Vamos lá, minha gente tá aqui Construindo o terreno Ai ai Muito preguiça Vamos lá 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 e pronto e já é bom de bônus meu bônus feste e ele tá aqui certo pra aqui achei e aí você já vai ficar a gente vem no sublinho tá gritando de fundo a gente tá dando um pouco mais vai fazer não querer subir pois ele gente quando fiz uma alguma coisa ele cisma aqui olha tivemos sorte pegamos comida olha no outro mundo tinha pego machado de madeira e picareta de pedra dessa vez foi um machado de pedra e picareta de madeira começa a mais dano a quanto aqui já dá pra matar vamos lá e com os críticos não é que eu sei lá bom então melhor que um dos dois A mesma ovelha aqui. Prontinho. Aqui, pronto. Pode girar a minha tela aí na tela. Aqui, pronto. Nossa, quanta ovelha aqui. O bom que eu resolvi do outro pra matar num hit. Lógico, se não errar o hit. Já demora pra dar e eu ainda... Nossa, isso daí é feio. Vamos lá. Gostei, tá, gente? Tem uma vaca ali em cima da montanha. Geralmente a minha Ender Distance. As coisas que eu tinha baixado. Ó. Ó. Brilho máximo. Bonito. Chunk. Tachas FPS. Tachas FPS. Tachas FPS. Minecraft. Gente, é normal. Tá tendo essa esvarada, tá? Nossa. Isso eu nem me danifico. Pulei. Pulei daí. Pulei. Pulei que o meu PC é bom, né, gente? Bom, vou ter que tá baixando alguma coisa aqui. Tô deixando de vídeo. Tô baixando um pouco aí nos vídeos. Tá deixando em 10, pronto. Pau. Pau. Ai, acho que fiz mais um vídeozinho de survival mesmo. Essa nossa série do canal. Vamo lá. Pulei. Pulei. Pulei pra cá. Pulei. É bom, gente. Tem que ser bom. Ainda bem que eu tenho, né? Apeis, o outro que eu tinha. Minha... É da minha irmã, né? É do meu irmão. Aí, quando ele chocou, ele deu pra minha irmã. E é do meu irmão também. PC da Dino PC Hoje é o aniversário Tá traindo Minha prima 15 anos Ela fez essa semana Mas vai ser só com o meu namorado Hoje Vamos lá 1 2 3 Tava percebendo que tava generando muito rápido Se vocês quiserem que eu comece uma série De modo hardcore Eu começo Hard Hardcore A gente tem que ter muito cuidado pra não morrer Aí é só a gente entrar no mural Que ficar sério Vai ter 20 mil episódios Tô usando Tá gente Aqui vamos Só que elas estão com Nossa A gente tem duas duas 30 carnes Nem percebi Gente Não tô sério Que eu vou tá tentando Vou tá fazendo tudo 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 Nossa Eu tirei o som O que é o som Vamos Vamos que o som Portal Vamos lá Agora sim Gente É muito alto Vocês deixem O comentário Eu li Tem um Até que eu exponi De um Descrito Não Ai ai Só temos Só que acabar Um buraquinho Aqui Eu não É Eu tô Tem quando acaba minha Uma charla Então Terminei um pouco Aqui Porque o Doçinho Tem que tá alto . 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 Valeu, os fomeleiros não caminham, muito obrigado Ah é né, não veio, que tocha Só tá pegando esse carvão, tá gente Consegui iluminando aqui pra vocês Gente, o bug, gente, o bug, gente, o bug, gente, o bug, tá vendo se arrumindo isso aqui rapidinho Aí sim, agora sim Aí vocês viram que louco, ó o bug, deu Tá também fazendo Uma picareta né, ninguém merece, tá me lembrando, picareta de madeira Aqui, põe aqui, um, dois, virou um carro aí Gente, desculpei pela viretaria, eu acho que não soubem, ele é teimoso Esse carvão, esse carvão aqui ela é pequena, somando que ela tinha muito monstro Gente, eu vou tá deixando o CD aí na descrição pra quem quiser me ajudar Vou até dar um CD aqui né É, só cita a gente Ele sobe essa escada já Gente, eu vou tá deixando esse vídeo por aqui Vamos lá gente, vamos ver se eu tô Tô deixando aqui o vídeo aí Deixa o seu like, tchau Eita, tchau